Quando chegou no dia 20 de janeiro de 2017, ou volta antes de 2017 um pouco, nós recebemos um livro chamado O Reino de Deus Já Governa, esse livro aqui. O Reino de Deus Já Governa, que foi estudado no estudo de livro de congregação, que é um livro que, quando eu dirigia, eu recebi algumas represálias dos anciãos, porque o livro foi escrito para glorificar o corpo governante. Não é para glorificar o Reino de Deus, Jesus Cristo, que é o Rei, então é esquecido. O livro fala mais de Chalestese Russo do que de qualquer outra coisa. Inclusive, nesse livro, Chalestese Russo é chamado de um mensageiro do pacto. Por quê? Antigamente, antes de 2013, se entendia que o escravo feio discreto existia desde Chalestese Russo para cá. Ou seja, corrigindo, o escravo feio discreto, o escravo feio prudente, existia desde os dias dos apostos, de forma contínua, até chegar ao corpo governante. Inclusive, então, Russo fazia parte do escravo feio discreto, que dava alimento no tempo apropriado. Quando veio na sentinela de 15 de julho de 2013, teve uma alteração nessa doutrina do escravo fiel, e aí Russo ficou fora do escravo feio discreto, porque o escravo feio discreto só foi designado em 2000, aliás, em 1919. O escravo feio discreto não era mais os 144 mil, era apenas o corpo governante, que hoje é composto de oito homens. Desta forma, Russo não podia fazer parte do escravo feio discreto, porque Russo morreu em 1916. E Jesus, segundo eles, designou o escravo fiel, o corpo governante, em 1919. Tudo isso está lá no livro O Reino de Deus Já Governo. Para não tirar o brilho de Russo, eles designaram o Russo como mensageiro do pacto. Aquele a quem Jesus chama mensageiro do pacto, ele aplica as palavras de Malaquias a João Batizador. Ele diz que João Batizador é o mensageiro do pacto. Pode ver aqui no texto, que Jesus faz a aplicação a João Batista, que preparou o caminho para Jesus. Aí, o que o pessoal lá da Torre de Vigia faz? Diz que o Charles de Russo era o mensageiro do pacto, que preparou o caminho para o corpo governante, em 1919. Aí eu escrevi. Eu escrevi, eu tinha essa mania de escrever para perguntar as coisas, para querer saber. Então, eu escrevi essa carta aqui. Escrevi essa carta aqui. De 20 de janeiro de 2017, referência ao Reino de Deus Já Governo. Apresados irmãos. Olha que bonita. Olha que carta linda. A gente já não me bola. Fiquei feliz em receber a nova publicação de estudo. Em nosso congresso recente. Eu fiquei satisfeito com essa publicação aqui. Muito satisfeito. Assim que eu recebi isso, eu comecei a ler. Fiquei tão satisfeito que a vontade que tinha era de jogar no lixo. Após seguir a risca orientação do livro, no capítulo 2, parágrafo 40, onde diz, aí eu botei entre aspas, nós o incentivamos a estudar bem este livro. Eu estou me dedicando a uma análise cabal e comparativa com o livro Proclamadores e outras publicações históricas para ter uma visão panorâmica dos fatos. E eu fiz isso mesmo. Eu examinei o livro cabalmente, antes de ele começar a ser estudado no estudo de livro. Comparei ele com Proclamadores, com outras publicações, para ver as incoerências, como não batia. Como ele era um tanto quanto acrônico, em alguns momentos, a história não batia ali com a história já contada no Proclamadores ou em outras. Sendo assim, gostaria da ajuda dos irmãos para poder preencher algumas lacunas em minhas pesquisas. No capítulo 7, parágrafo 13, cita, Calcula-se que 50 mil pessoas tenham ouvido o discurso Milhões que agora vivem jamais morrerão. Solicitações Os irmãos poderiam fornecer o inteiro conteúdo deste discurso? Poderiam disponibilizar também o conteúdo do fotodrama da criação? Apenas a parte textual? Discursos, ensinos e explicações? Dúvida Poderiam também explicar o motivo do tema Milhões que agora vivem jamais morrerão ter sido alterado em outra publicação? Na Sentinela, 15 de fevereiro de 2010, páginas 14 a 18, o espírito da noiva estão dizendo Vem, lá nessa revista diz assim Os seguidores ungidos de Cristo já fazem o convite desde 1918. Naquele ano, o discurso público Milhões que agora vivem talvez jamais morrerão. Apresentou a esperança de que muitos ganharão a vida eterna numa terra paradísica depois da Batalha do Armagedon. Aí na Sentinela de 2010 eles mudaram o tema do discurso. Não eram mais milhões que agora vivem jamais morrerão. Era milhões que agora vivem talvez jamais morrerão. Aí eu perguntei, por que mudaram o tema? Aí eu botei assim, ao passo que estou analisando o conteúdo do livro, certamente surgirão novas dúvidas e solicitações. Portanto, me valerei desse recurso para pedir ajuda valiosa dos queridos irmãos. Desde já agradeço a ajuda preciosa dos irmãos. Atenciosamente, seu irmão Alexandre Moraes Nascimento. Aí eles responderam. Eles responderam na carta de 27 de janeiro de 2017. Dá para ver? Eles responderam na carta de 27 de janeiro de 2017. Alexandre Moraes Nascimento, congregação, a minha congregação que eu era, Central de Queimados. Pesado irmão Nascimento. Temos o prazer de escrever-lhe em resposta ao seu e-mail recente sobre alguns detalhes apresentados no livro O Reino de Deus Já Governo. Queremos esclarecer suas dúvidas. Vamos ver como é que eles esclarecem as dúvidas? Vamos lá. No seu e-mail, o irmão pergunta por que o livro O Reino de Deus Já Governo usa o tema Milhões que agora vivem jamais morrerão. Enquanto a sentinela 15 de fevereiro de 2010 usa o tema Milhões que agora vivem talvez jamais morram. Na verdade, não houve alteração do tema. Se o irmão tiver disponível Watt Tower Library, Biblioteca da Torre de Vigia, e digitar na área de busca Milhões que agora vivem e talvez jamais morram, um dos resultados que aparecerá será no livro Testemunhas de Jeová Proclamadores do Reino, com a publicação deles, página 719 daquele livro, que estão a listar alguns eventos notáveis da história moderna das Testemunhas de Jeová. Na entrada de 1918 diz O discurso O Mundo Terminou Milhões que agora vivem talvez jamais morram é proferido pela primeira vez em 24 de fevereiro em Los Angeles, Califórnia. Em 31 de março, Boston, Massachusetts, o discurso é intitulado O Mundo Terminou Milhões que agora vivem jamais morrerão. Assim trata-se de discursos diferentes com temas similares. Aí eles falam aqui, dúvidas futuras que o irmão tiver poderão ser esclarecidas usando a Watt Tower Library ou a Biblioteca Online da Torre de Vigia. Eu disse que ia ter dúvidas futuras e ia recorrer a esse recurso de perguntas. Aí eles já estão descartando que eu faça isso. Se você tiver dúvidas no futuro, usa o CD-ROM ou lá o site. O irmão também pergunta sobre a possibilidade de fornecermos o texto do fotodrama da criação. Visto tratar-se de uma matéria produzida há muito tempo atrás, ela não se acha disponível para distribuição. Esperamos, e as outras que eu pedi também, né? Pedi esboço e tal. Esperamos que estas breves considerações lhes sejam de proveito. Esteja seguro do nosso caloroso amor cristão. Que as ricas bênçãos de Jeová o acompanhem no seu serviço. É interessante isso.